Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, mais uma frase famosa de um filósofo famoso. Dessa vez a gente traz alguém que vocês me pedem muito aqui no canal, um filósofo bem difícil. A gente já vai falar sobre isso. Mas antes, quero pedir para você se inscrever no canal se você é novo por aqui, se você está chegando agora, mas também se você já veio aqui outras vezes, se esqueceu de apertar esse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se. Além disso, pode curtir o vídeo e também compartilhar e não esquecer de deixar o seu comentário aqui embaixo. O que é real é o racional, o que é racional é o real. Bom, essa frase pomposa e que a primeira vista até parece simples, só parece, pertence a ninguém menos, ninguém mais, ou ninguém mais mesmo, que Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ou simplesmente Hegel, que vem a ser um dos mais importantes filósofos da Alemanha, tá? Eu sei que você gosta de ouvir isso. Esse cara aqui tentando esconder a careca com o restinho de cabelo que ele tem. Esse é o pensador que revolucionou os sistemas filosóficos por ser o primeiro filósofo a descrever um sistema de pensamento que vê a história como uma dinâmica interna do próprio sistema filosófico. De certa maneira, foi depois de Hegel que a tese heraclitiana do De Vy ganhou mais força, apesar de ele adaptar essa tese ao pensamento dele. Pra ele, as coisas mudam e mesmo assim elas continuam a ser as mesmas. Funciona assim, é como se todas as coisas da realidade e a própria realidade mesma possuíssem etapas. E na história e com a história, essas etapas vão se desenvolvendo. Esse desenvolvimento é como uma manifestação da razão, da racionalidade no interior do movimento histórico. Tá, calma, eu vou explicar, hein? Aqui já vai a primeira coisa pra você prestar atenção. Realidade, racionalidade e história pra Hegel estão muito conectados no mesmo patamar, sob um mesmo aspecto. Hegel denominou essa razão na história de dialética. Foi assim que, no ano de 1807, com a publicação de seu livro Fenomenologia do Espírito, os anais históricos filosóficos conheceram o primeiro sistema filosófico evolucionista. Agora vamos pra frase, né? Ela é o resumo de uma das ideias que Hegel apresenta na obra Princípios da Filosofia do Direito, publicada pela primeira vez em 1820. E ela é fundamental pra compreender o sistema e a filosofia do pensador e também de toda a totalidade daquilo que ele vai falar. Quando a gente lê a frase, ela pode até parecer assim, meio paradoxal, né? Enigmática. Sei lá, uma viagem, né? Porque real, racional, como assim? Mas o jeito melhor de fazer com frases assim é separar as partes. Nesse caso, então, os conceitos. Realidade e racionalidade. Real e razão. Primeiro, realidade. De acordo com Hegel, a realidade não é um objeto, uma coisa materializada ou instrumentalizada. Ela é uma espécie de sujeito. Da mesma forma que nós também somos sujeitos. A realidade, ela tá em constante processo de ação orientado à sua própria formação, à sua autoformação. Ela tá sempre em ação, em movimento. Resumindo, quando a gente fala de realidade, a gente tá falando de real. E real como uma espécie de sujeito mesmo. Hegel diz que esse sujeito, a realidade, é racional. Mas a que razão, então, Hegel se refere? A razão dialética. A ideia. Então, vamos lá agora pro próximo conceito, tá? Ideia. O conceito de ideia pra Hegel é praticamente assim um dos principais conceitos da filosofia dele. Claro, ao lado de espírito e natureza. A ideia é a dinâmica de movimento da realidade. O sentido do processo, da autoafirmação dessa realidade. Em outras palavras, a própria lógica. Essa lógica é o movimento da realidade. E essa lógica também é o que Hegel chama de dialética, como eu falei agora há pouco. Então, voltando lá na frase inicial, aquilo que existe, existe somente pelo caráter racional. O que Hegel, então, entende por razão é praticamente como uma espécie de força vital. Por isso, o sistema de Hegel é considerado como um panlogismo. Onde tudo é vivo, onde tudo deriva de algo vivo e tudo é racional. Resumindo, então, dizer que real é o racional é dizer que algo que existe, existe porque é racional. Tudo que a gente chama de realidade é racionalidade. E dizer que racional é o real é dizer que aquilo que é pensável necessariamente deve existir de alguma forma. Então, como é que ficaram aí as realidades da sua racionalidade ou as racionalidades da sua realidade? Deu pra compreender? Coloca aqui embaixo as suas dúvidas, vamos conversar. Ah, e não esqueça de dar uma olhadinha nos dois vídeos que eu vou deixar pra vocês aqui no final. Quer conhecer mais o canal? Filosofares.com.br Tá aqui na descrição do vídeo. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e tchau!